Fala galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Daniel Barros e mais um videozinho de traje, galera, outro traje aí do Javier Outro traje que eu montrei aí, copiando o do Javier no modo história, tentei fazer o mais próximo possível, espero que agrade vocês Vamos aí mostrar, né, os itens que nós estamos usando aqui O chapéu é o sombreiro com corda, né, o mais escuro possível Beleza? Bandana, máscara, acessório para o pescoço, eu tô usando essa gravata aqui, que ela é de um traje do Clube Bom de Balas Se você não tiver, você pode usar aí um lenço, tá? Alguma coisa aí na cor vermelha, gravata com fita também, fica legal, certo? Vamos pro casaco, essa jaqueta aqui, na cor cinza Ela tem essa mais gasta e tem uma um pouco mais aí, mais cinza, assim, como se fosse mais nova do que essa aqui Aí fica a critério de vocês, tá? Eu optei pela mais gasta Vamos pro colete Todas são peças de... que tem aí no catálogo, tá, galera? Tirando a gravata, o resto é tudo peça normal aí do catálogo, beleza? Esse é o colete Vamos aqui para a camisa Social branca, qualquer camisa branca aí vai servir, né? Não tô usando espessório, nem aparece Luvas Luva trabalhador Não tô usando anéis, né? Porque também nem aparece Vamos aqui, também não tô com fivela Equipamento para arma, galera Vamos lá que eu fiz um mix aqui, tá? Explorador Que eu achei mais simples Pra combinar ali com a cartucheira, né? O secundário é o do Monshine, tá bom? Eu tô usando aí a garrafinha de tequila Que é de Monshine Ou você pode pôr a bússola ou nada Fica a critério de vocês, né? Cartucheira Tá bom? Pra trocar a cartucheira de ombro, galera Você aperta o quadrado aqui, ó Dá pra mudar, tá vendo? Esquerda e direita, viu? Calças Trabalhador Sela acolchoadas E por último aí, galera As botas, né? Essa bota, ela custa barra de ouro, tá? É o item mais caro aí do traje Custa sete barras de ouro Beleza, rapaziada? Esse aí foi o traje do Javier Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fui, rapaziada Fiquem com Deus